Olá galera, vai lá Olha o saco de manga Olha o saco de manga Olha o saco de manga É o saco de manga aqui Quem quer ficar mangado Quer manga? Aí é o saco de manga Aí antigamente era saco de toco Quando ela tava com manga Aí a cozinha dela A cozinha dela aqui é É aquela cozinha antiga Tá vendo aí? Quem gostar dessa cozinha É aqui, fica no fundo da casa É Vai soltar o drone agora já Vai fazer um selfie com o drone agora Olha lá, vai fazer um selfie com o drone E aqui é de Ler Samuel Ler Samuel Olha o drone, cadê o drone? Ele aqui ó Namorador É Plinio namorador aí Agora sou eu, viu? Olá gente Aqui sou eu, sou eu a Reginalda E participar também E participar também, né? Nós estamos filmada pelo drone do Joel Olha as imagens 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 Olha a sua casa em cima Olha a sua casa em cima Olha o drone Olha o drone Powendo Olha o drone